Olá amigos das redes sociais, eu sou o deputado federal Sostrens Cavalcante do Democratas no Rio de Janeiro. Eu estou aqui porque eu estou assustado. Hoje é sábado, 21 de maio, e eu lendo as notícias me deparo que o governo federal na próxima terça-feira vai recriar o Ministério da Cultura. Eu fiquei assustado, porque isso é fruto de uma marcha atrás do governo, depois de que uma meia dúzia de artistas no Brasil e fora do Brasil foram com cartaz reclamando. Eu primeiro quero esclarecer que eu sou a favor de todo incentivo à cultura, à boa cultura do Brasil. E eu quero já esclarecer para mim o que é boa cultura. O artista de rua, os artistas do circo, esses precisam da valorização e do apoio do Estado. Agora, uma meia dúzia de artistas milionários que moram na Zona Sul e Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que vai Brasil afora, mundo afora, com cartazinho reclamando, eu vou te explicar porquê. Esses artistas, a maioria deles, tiveram seus projetos de cultura, quer seja de teatro, de cinema, incentivado com a lei Arruanet. Talvez você não conheça e nunca ouviu falar dessa lei. Essa é uma lei que dá isenção de impostos, de tributos, a empresas que incentivam a cultura no Brasil. Eu acho até uma lei plausível. Mas olha só o absurdo. Estes mesmos artistas que ganham incentivo tributário das empresas, eles já ganham para desenvolver o seu filme, o seu projeto, eles já ganham dinheiro para isso. Eles levam o seu filme, o seu teatro e continuam cobrando ingresso. Ou seja, eles ganham na isenção tributária e ganham também quando cobram ingresso na porta do cinema ou do teatro. Eles cobram duas vezes. É por isso que esses artistas estão milionários, cheios de dinheiro. Primeiro, esses artistas, eu quero dizer aqui com todo respeito, não merecem o respeito do Brasil nessa hora, porque essa é uma hora da gente enxugar a máquina pública. É uma hora do sacrifício de todos os brasileiros para a gente tirar o Brasil da pior crise econômica que já se viu. Então, eu quero registrar o meu protesto a esta meia dúzia de artistas e sim valorizar os artistas que precisam do Estado. Quero aqui deixar o meu apoio e dizer que caso se confirme na terça-feira a recriação do Ministério da Cultura, eu estou tomando uma posição. Estou falando com vários colegas deputados, com alguns senadores e nós vamos criar a CPI Mista, que é Câmara dos Deputados e Senado, para investigar toda essa grana, esses milhões de isenção tributária que foram dados para a Lei Arruanê, para incentivar projetos dessa meia dúziazinha de artistas. E aí nós vamos ver o angu que está debaixo desse caroço, porque eu estranho muito esse desespero e esse interesse dessa meia dúzia de artistas pela volta do Ministério da Cultura. Nós vamos passar tudo isso a limpo. Acredite no Brasil, vamos protestar contra a volta do Ministério da Cultura. Nós precisamos enxugar a máquina e fazer o Brasil um país sério para o momento de dificuldade que estamos atravessando.